A Polícia Federal realizou hoje a operação iFraud. Essa operação é uma ação conjunta com também a Receita Federal para cumprir oito mandados de busca e apreensão no combate à chamada importação ilegal e o comércio fraudulento de aparelhos e smartphones celulares. Vou trazer a Maria Maciel ao vivo para que a Maria nos conte detalhes de como essa investigação chegou até esses suspeitos. Ô Maria, mais uma vez os grandes fiscais somos todos nós. Me parece que foi uma denúncia anônima que levou a polícia a chegar inclusive até essa situação. Bom dia. Isso. Bom dia, Wilson. Isso mesmo. Essa investigação começou na cidade de São Paulo, no estado, onde há outras várias cidades também paulistas, né? Onde havia essa comercialização. Então tudo começou lá, essa investigação, a partir dessa denúncia e então a Polícia Federal começou a investigar até chegar a esse influenciador. Aqui do meu lado está o delegado da Receita Federal em Alagoas, Reinaldo Almeida, para falar então dessa cooperação, né? Já que essa operação é conjunta juntamente com a Polícia Federal. Na prática eles faziam o quê? Que era vender produtos sem pagar o imposto devido. Como é que eles agiam? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Essa foi uma operação desenvolvida pela Receita Federal e, nesse caso, eles chamam a Polícia Federal e outras polícias para exatamente dar o suporte da segurança e até efetuar alguma prisão, se for o caso. A forma de operação era através das redes sociais, conseguiu vários seguidores, milhares e milhares de seguidores, eles direcionavam tanto alunos quanto clientes para os tidos como sites parceiros. E esses sites, então, realizavam a importação ou exportação de forma irregular, sem passar pelos devidos controles, sem pagar os tributos. Então, realizando operações fraudulentas. E essas operações acabaram resultando, até agora, em uma estimativa de 50 milhões de prejuízos aos cofres públicos, implicando também em crime de sonegação. Essa investigação aponta que eles agiam, então, desde 2023? Sim. Desde 2023, há o que se sabe. Naturalmente, o aprofundamento das investigações é que serão destinados, é que serão definidos ou apurados novas infrações, novos crimes e até um período maior do que a partir de 2023. Como é que surgiu essa desconfiança aí, a partir, então, dessa movimentação? Foi através de uma denúncia? Não. A Receita Federal tem um segmento próprio, uma área específica de pesquisa e investigação. Então, pode ter sido por uma denúncia, mas pode ter sido também pelos vários instrumentos, várias ferramentas de investigação que a Receita Federal dispõe, de inteligência. Então, acabou sendo detectada essa prática ilegal. Foram oito mandados de busca e apreensão, um deles cumprido em Maceió. O que foi apreendido? Ainda não se sabe, porque foi uma equipe que veio, uma equipe externa que veio, e essa equipe ainda está apurando de forma tal que eu não tenho ainda conhecimento do que foi efetivamente aprendido nesse mandado de busca e apreensão. Mas, provavelmente, produtos e dinheiros, porque foi a lojas, residências, etc. Neste caso de Maceió, também seria uma pessoa, não que comprou, mas que estaria envolvida no esquema? Sim, não que comprou, porque estaria envolvida. Alguns que compraram até tiveram os objetos apreendidos. Alguns clientes, consta no nosso release, que alguns clientes até tiveram também o seu produto apreendido. Mas, no caso aqui de Maceió, foi uma pessoa que participava, tem indícios de participação no esquema. A gente vê esse prejuízo, mas quais os males, né? Quando a gente fala aí de fraude na importação? Sim, é um grande mal na importação, porque você, primeiro, acaba prejudicando bastante a concorrência, exatamente, daqueles comerciantes, daqueles empresários que atuam regularmente. Isso é um grande prejuízo, causa prejuízo no emprego, além da sonegação fiscal em si, supri os cofres públicos, dos recursos necessários para desenvolver as suas atividades. Bom, até o momento, ninguém foi preso, mas tudo que foi apreendido, né? Será apreendido nessa operação, vai servir como elemento comprobatório e dar andamento nessas investigações? Sim, perfeito, perfeito. Naturalmente, o aprofundamento das investigações será, se for constatado, crimes contra a ordem tributária, eles poderão ser presos, sim. Porque é feita a representação do Ministério Público, o Ministério Público, então, acatando essas representações, promoverá a respectiva ação penal. Muito obrigada, então, pelas informações. A gente tem, então, um balanço dessa operação, Wilson, dessa investigação que chegou até esse influenciador aí, que tinham outras pessoas também envolvidas nesse esquema, para justamente burlar todas as leis, regras, e fazer essa importação desses produtos, importação ou exportação, sem pagar os devidos impostos. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria. Esse influenciador, na verdade, ele ensinava, inclusive, as pessoas a fazerem essas compras pela internet, e era por isso que ele era bastante visitado, e tinha muitos likes e muitos seguidores, que ensinava, inclusive, sobre isso. Inclusive, eu queria que você perguntasse, por favor, ao delegado do Reinaldo, sobre o seguinte, me parece que algumas compras também eram até orientadas por esse seguidor, para que as pessoas fizessem a retirada dos produtos no Paraguai, para poder, então, exatamente burlar a Receita Federal. Era isso mesmo? Delegado, boa tarde. Delegado, o Wilson Júnior está perguntando o seguinte, você sabe que esse influenciador, ele ensinava as pessoas como fazer, compra aqui, compra desse jeito, que, inclusive, algumas retiradas sugeriam que fosse feita no Paraguai. Como é que era isso? Digamos assim, a operacionalização era assim mesmo, né? Através das suas redes sociais, ele orientava as pessoas a procurar sites ou empresas físicas. Mas aí é o que se sabe, até o momento, as informações que se tem, é estas que foram, digamos assim, suficientes para deflagrar a operação. Os demais, como saber maiores detalhes, como era o esquema, que lojas estavam envolvidas lá no Paraguai, se for o caso. Sabes que, inicialmente, eram sites vinculados sempre a lojas, que o site faz a ponte entre a loja e o cliente, né? Mas, precisa, será necessário ainda o aprofundamento para ter exatamente a dimensão e a certeza de que estabelecimentos eram utilizados.